Um sistema de construção civil pioneiro. Conheça uma maneira inteligente de construir com a Metro Modular Engenharia. Referência na criação e implantação de soluções inovadoras para o mercado da construção civil nacional e internacional. Esta é a Metro Modular Engenharia de Sistemas. A empresa produz formas plásticas para paredes de concreto moldadas no local da obra. Uma ideia que revolucionou a maneira de fazer uma construção e que vem dando muito certo. Já um tanto meio inconformado com o desperdício de madeira. E também na época a gente tinha uma dificuldade assim de contratar pessoas. Que o carpinteiro, a figura do carpinteiro, era um profissional raro. Então as ideias começaram a surgir de se fazer um painel plástico, né? Que tivesse fácil montagem. Amplamente utilizado em projetos de casas populares pela rapidez e agilidade, o sistema de moldes da empresa agora também está sendo aplicado em obras de médio e alto padrão. A economia também é um dos fatores que chamam a atenção nesta nova forma de construir. Com isso você elimina várias etapas da construção, como por exemplo, etapas de hidráulica, elétrica, reboco. Você após a concretagem, a etapa das formas, você parte diretamente para acabamento final. Pintura, cerâmica, telhado e janelas e portas. A Metro Modular vem se desenvolvendo e buscando sempre novas tecnologias de forma inteligente, criativa e acessível. Muito mais que qualidade, a empresa também se preocupa com a sustentabilidade. Você pode fazer um empreendimento de milhares de casas, como você pode também fazer um único prédio de médio e alto padrão, ou condomínio de casas menores. Por ser modulado, nós temos essa flexibilidade e facilidade de atender a necessidade do cliente com rapidez e com baixo custo. O momento para a Metro Modular é extremamente positivo. As formas produzidas na empresa, tanto para venda ou locação, estão espalhadas em canteiros de obras de todo o país e exterior. A Metro Modular oferece o equipamento e a capacitação profissional do cliente e está sempre em busca de novas tecnologias e soluções inteligentes e práticas para o setor da construção civil. A gente acredita muito nisso, hoje tem uma busca muito grande de todo tipo de empresa, seja para habitação popular, médio, alto padrão. Então a Metro Modular hoje acredita que com certeza é o produto do futuro.